101, Joinville, Santa Catarina Olha a volta das praias aí galera Olha a nossa esquerda aí, como é que tá A esquerda do vídeo é a volta de Florianópolis, Baureiro, Camuriú, Itapema Barra Velha, Bissarras, Penhar Maçal, Porto Belo, Bombinhas, Criciúma, Sombrio, Sul do Rio Grande do Sul Olha aí ó, pode entrar ali só pra lá ver Essa é a 101, ó Domingo, 10 de setembro de 2023 Isso aqui é 101, BR-101 Nós estamos em Joinville no Ficão 41 A esquerda do nosso vídeo ali é o Regresso nas Praias Feriadão Por que é que não tá aqui no tudo? Aí ó BR-101 Né gata? BR-101 Né? Quereriz o Pepinha, se inscreva, deixe seu like no canal do Sapinha FUMOS 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 FAMOS